Então esse é um exercício poderoso de limpeza de memórias, memórias negativas que guardamos dentro de nós, na nossa parte inconsciente, desde que a gente foi gerado no vento da nossa mãe, na nossa infância e também durante toda a nossa vida. E são essas memórias que estão ocultas aí dentro de você, escondidas no teu subconsciente, que hoje estão travando a tua vida, estão gerando estes conflitos, te mantendo numa posição de vítima, numa posição de reclamação, porque você quando está nesse estado, você não consegue ver no outro nada de positivo, você só consegue ver no outro o que é negativo. Então o olho é o espelho da alma, então quando você vê no outro o que é negativo, é porque você está vendo você mesmo, por isso você precisa limpar, é o que está dentro de você, que você está vendo no outro, é o que está dentro de você, porque o teu olho é o espelho da tua alma, tá? Por isso você precisa fazer esse processo, e quando você limpa em você, quando você diz limpar memórias, que compartilho com, você limpou em você e automaticamente foi limpo também no outro, tá? Então é limpar memórias, essas memórias, e depois desse processo você vai sentir a leveza que você vai ter, e os problemas, os conflitos e aquilo que estava gerando todo o caos, passa a não existir mais na sua vida, e aí você começa a viver um processo poderoso aí de bem-estar, saúde na sua vida, nos seus relacionamentos. Este é um exercício poderoso de limpeza emocional. Faça por 21 dias. Esta é a minha orientação, fazer por 21 dias, e de preferência no primeiro horário do dia. Se você costuma acordar um horário, acorde meia hora antes para fazer este exercício. A sua mente está acordando e ela está no estado alfa, um estado propício de fazer uma limpeza no subconsciente, tá? Então não haverá barreira entre o consciente e o subconsciente. E aí o processo de limpeza funciona 100%. Limpar memórias dolorosas do passado, que você guardou dentro de você. Existem vários aspectos, como o processo de perdão. Às vezes a gente perdoa e a gente acredita que aquilo não existe mais, mas as memórias, elas estão ainda dentro de você. E elas influenciam todo o processo de construção de uma nova realidade para você. Durante um bom tempo da minha vida, eu passei fazendo um processo de limpeza. E esse processo que vamos fazer aqui são 108 vezes repetições. Durante um bom tempo eu critiquei essas... Por que repetir tantas vezes que talvez ficaria mecânico? E se ficar mecânico, você apenas falando da boca para fora, não funciona. Você precisa sentir. Sentir. Como que eu faço, professora, para eu poder sentir? Por isso que eu falei, fazer no primeiro horário do dia. As instruções são, pegue um copo com água, pode ser da torneira. Você vai escrever o que você quer limpar. Pode ser pessoas, ou várias pessoas, ou outra coisa que você queira. Um negócio, um projeto, você pode estar fazendo também. Você vai escrever. Por exemplo, se você tem problema com o seu filho, por exemplo, você vai escrever o seguinte. Intenção. Você vai intencionar essa limpeza. Você vai escrever assim. Intenção. Limpar memórias dolorosas de sofrimento, de dor e sofrimento do passado. Que eu compartilho com... Fale, escreva o nome da pessoa. Ou da coisa que você quer limpar. Pronto. Vai colocar debaixo do copo com água que você pegou. A segunda instrução é... Se você for fazer no primeiro horário do dia, você vai fazer três respiração profunda. Para poder levar oxigênio para o teu cérebro. Se você for fazer em um outro horário do dia, você precisa baixar as ondas cerebrais, limpar a sua mente. Para que o teu subconsciente possa receber as informações que você está passando para ele. Ó, sente-se de forma confortável. A primeira coisa que você vai observar é a sua posição. Posicionou a coluna reta sempre. E aí você vai fechar seus olhos. E vai apenas ouvir a minha voz e vai repetir. Isso. Agora respire bem profundo. Isso. Segura um pouco. Três. Dois. Um. Solta devagar. Lentamente. Sempre trazendo os números saindo da mente, da testa. Isso. Inspira bem profundo. E segura mais um pouco. Três. Dois. Um. Soltando devagar. Isso. Mais uma vez. Segura. Três. Dois. Um. Soltando. E agora eu quero que você continue respirando. De olhos fechados. Observando o ar entrando. O ar saindo. Levando a tua atenção para o aqui e o agora. Para o teu corpo sentado onde você está. Isso. E eu em algum momento eu vou fazer mais uma contagem. E cada número que eu disser. Você vai adentrar um processo ainda mais profundo. De relaxamento. Isso. Número dez. Veja o número dez saindo da sua mente. Isso. E você vai aprofundando ainda mais. Trazendo a tua atenção. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Você continua respirando profundamente. E soltando pela boca lentamente. Três. Dois. Um. Isso. Então vamos lá. Desde que a gente foi gerada no vento da nossa mãe. A gente já recebe as informações passadas por ela. Pelo cordão umbilical. Em relação aos sentimentos negativos e positivos. E muitas das vezes. Nós recebemos mais negativo do que positivo. É uma tristeza. Uma decepção. Que a nossa mãe passa. A gente recebe. Durante toda a nossa infância. Também a gente continua recebendo essas informações negativas. E desde criança. Mesmo sem mente consciente. A gente costuma guardar dentro de nós muita raiva. Às vezes tristeza. Às vezes. As coisas que a gente vive ali. Que a gente absorve tudo. Durante a nossa infância. Que formou ali todo o nosso sistema de crença. E durante toda a nossa vida. Nós tendemos a guardar memórias negativas. É o filho com a mãe. É a mãe com o filho. É o pai com os filhos. É o filho com os pais. E isso. E essas memórias que a gente vai guardando. Todos os dias a gente às vezes guarda uma lembrança de tristeza. É um acontecimento que aconteceu ali. E a gente vai guardando. E ali passou por outro dia. E você acredita. E aí você esqueceu. E aí você acredita que está tudo ok. Mas não. Aquilo que você guardou ontem. Por exemplo. Está ali dentro de você guardado. Você não limpou. Então exige esse processo de limpeza. Que você precisa fazer. Tá? Limpar. Limpar essas memórias. Tá? E o primeiro sinal de que essas memórias existem. E que elas estão sendo limpas. No partir do terceiro dia. Já consegue dar ânsia de vômito. E muitos vomita. Foi assim comigo. Tá? Então eu fiz esse processo. E eu estou passando aqui para vocês. Porque eu sei que funciona 100%. A partir do oitavo. Do décimo dia que você estiver fazendo. Você já vai conseguir sentir dentro de você. Uma leveza muito grande. Tá? E aí isso vai fazer com que você vai te incentivar. A fazer cada vez mais. Eu oriento também você a comprar cravo. Para você tomar chá de cravo. O chá de cravo para tirar os enjôos do estômago. Que vai dar muito enjôo. Está mexendo ali. Então tudo que está ligado ao estômago. Está ligado aos teus relacionamentos. Tá? Está ligado você aos teus relacionamentos. E principalmente. Principalmente a tua relação amorosa. O estômago está ligado à tua relação com o teu pai. Tá? Com o teu pai. Então se você teve. Acredita que teve uma boa relação com os pais. Uma boa relação. Não significa que você não guardou memórias. Compartilhou memória com ele. Tá? Então a gente vai iniciar este processo. Agora. Tá? E eu gosto sempre de trazer consciência. Antes de iniciar. Para que você faça. E ele funciona 100%. Ok? Então vamos lá. Respire novamente profundamente. Bem profundo. Isso. Agora coloca a mão no seu coração. E vamos juntos. Iniciar este processo poderoso de limpeza. De memórias dolorosas do passado. Este processo é transformador. Fale junto comigo. Divino Criador. Limpe em mim. Todas as memórias negativas. Que eu compartilho. Com. Fale o nome da pessoa. Que você quer. Limpar essas memórias doloridas. De dois sofrimentos do passado. Sempre que eu falar com. Você vai trazer a imagem. E. Vai trazer a imagem. E o nome da pessoa. E o nome da pessoa. Aí com você. Ok? Divino Criador. Limpa. Purifica. E corta. Todas as memórias. Que eu compartilho. Com. Fale o nome da pessoa. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Tudo que aconteceu. E eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Eu te amo. Tu sabes. E eu agradeço a Deus. Eu agradeço. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Você pode estar dirigindo a Deus. Eu sinto muito. Pai. Tudo que aconteceu. Entre eu e fulano. Eu sinto muito. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Tu sabes que eu te amo. Pai. Eu nunca quis cometer. Estes erros. E eu te agradeço. Pai. Por ter você como meu pai. Meu amigo. Meu companheiro. Meu orientador. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Divino Criador. Eu te peço. Agora, eu quero que você traga a imagem da pessoa na sua frente. a imagem claramente da pessoa que você compartilhou memórias dolorosas de sofrimento e tristeza do passado. Eu quero que você traga a imagem dessa pessoa na sua mente e como se você estivesse falando na frente dela. Divino Criador, eu te peço para curar, limpar, purificar com gotas de orvalho, gotas de orvalho. Eu vejo uma gota bem grande caindo sobre o seu coração e limpando, limpando, limpando todas essas memórias de sofrimento que você guardou aí dentro de você. Limpa, Senhor, purifica. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Eu sinto muito, Pai, tudo o que aconteceu. No momento eu tinha um nível de consciência e hoje eu tenho outra consciência. E hoje eu aprendi, Senhor, que aquilo que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu entre eu e o fulano, na verdade, nenhum de nós queriam que acontecesse esse distanciamento, toda essa tristeza. Eu sinto muito, Pai, por tudo isso. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. E eu agradeço, Senhor, por ter o Senhor como meu pai, meu amigo e o meu companheiro. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Eu sinto muito tudo o que aconteceu. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Pai, divino Criador, limpa. Pai, divino Criador, limpa. Corta todas as lembranças, energias e vibração negativa que eu compartilho com... Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Divino Criador, limpa. Purifica. Libera. Corta todas as lembranças, energias e vibração negativa. Tudo o que esteja impedindo. Tudo o que esteja contribuindo para essa situação entre eu e... Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Divino Criador, eu te peço para curar em mim, limpar, cortar, purificar essas memórias dolorosas de sofrimento que eu compartilho com... E que hoje está contribuindo para esta situação. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Divino Criador, eu te peço para limpar, curar, purificar, limpar essas memórias de dor e sofrimento que eu compartilho com... E que hoje estão contribuindo para esta situação. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito, Pai, tudo que ocorreu, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão e eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Agradeço. Divino Criador, eu te peço para limpar, curar, purificar em mim as memórias de dor e sofrimento que eu compartilho com... E que hoje está contribuindo para esta situação. Fala a situação. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Divino Criador, eu te peço para curar em mim, limpar, cortar, dissolver, anular, cancelar essas memórias de dor e sofrimento que eu compartilho com e que hoje estão contribuindo para esta situação. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Divino Criador, eu te peço para curar em mim, limpar com gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho essas memórias dolorosas que eu compartilho com fale o nome da pessoa ou do que você quer limpar e que hoje estão contribuindo para esta situação fale qual é a situação é um distanciamento qual é a situação é um conflito o que é que está acontecendo fale eu sinto muito, me perdoa eu te amo, sou grato eu sinto muito, me perdoa eu te amo, sou grato agora eu quero que você respire bem fundo novamente, bem profundo e só respirando profundo trazendo a imagem da pessoa na sua mente isso, mais uma vez respirando profundamente isso, bem profundo se você estiver com a sua garrafinha de água você pode tomar um pouco da água não a água que você colocou o papelzinho de baixo a água que você toma normal isso, vamos continuar muito importante tá, muito importante este processo de limpeza você pode fazer para qualquer coisa pai, filho, filho com pai seja o que esteja acontecendo marido e mulher mulher e esposo casal porque durante toda a vida a gente acumula essas memórias e são essas memórias que vão ficando guardadas dentro de nós que vai se tornar nos verdadeiros bloqueios e com o passar do tempo tudo tudo começa a paralisar seja na vida financeira seja na vida amorosa seja nos seus relacionamentos tudo começa a travar o que está travando o que está dificultando são essas memórias que você precisa limpar ok, por isso você precisa fazer e o aconselhamento é fazer por 21 dias seguidos eu sinto muito me perdoa eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoa eu te amo sou grato divino criador te peço para curar em mim limpar cortar todas essas memórias que eu compartilho com e que hoje estão contribuindo para isso para esse acontecimento estão contribuindo para essa situação fala a situação eu sinto muito me perdoa eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoa eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoa eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoa eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoa eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoa eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoa eu te amo sou grato divino criador te peço para limpar purificar com gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho, essas memórias que eu compartilho com e que hoje estão contribuindo para essa situação, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, agradeço eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, agradeço, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, agradeço divino criador te peço para limpar, cortar, dissolver, remover essas memórias que eu compartilho com e que hoje estão contribuindo para essa situação, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato divino criador te peço para limpar e remover de dentro de mim todas essas memórias de dor e sofrimento que eu compartilho com e que hoje estão contribuindo para que eu viva essa situação eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Pai, Divino Criador, te peço para limpar, purificar, dissolver, remover, cortar essas lembranças, essas memórias de dor e sofrimento que hoje estão contribuindo com essa situação e que eu compartilho com Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Sou grato, Divino Criador, limpa em mim as memórias que eu compartilho com a minha filha Eu sinto muito, todas as memórias negativas que eu compartilho com a minha filha e que hoje estão contribuindo com essa situação Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Divino Criador, te peço para curar em mim, limpar, purificar, dissolver todas as memórias que eu compartilho com o meu filho e que hoje estão contribuindo para essa situação para esse distanciamento, para esse afastamento Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Divino Criador, te peço para curar em mim as memórias que eu compartilho com a minha esposa e que hoje estão gerando estes conflitos Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Divino Criador, te peço para curar em mim, limpar, purificar as memórias negativas que eu compartilho com o meu esposo Eu sinto muito, eu sinto muito e que hoje estão contribuindo para que haja esses conflitos, essas brigas, esse distanciamento, esses de desentendimento Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Agora você vai trazer a imagem novamente da pessoa que já está na sua frente E você vai falar o nome dele e vai dizer Fulano abençoado Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Fulano abençoado, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Me perdoa, eu te amo, sou grato Fulano abençoado, eu sinto muito Me perdoa, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato Divino Criador, eu te peço E agora, neste momento, eu quero agradecer Por este processo de limpeza Por este processo de cura Eu te agradeço, Pai, por esta remoção Por esta limpeza, Pai, que foi feita Que eu acabei de fazer, Pai, entre eu e fulano E que a partir de agora não terá mais este problema Muito obrigado, Senhor, por me ajudar a compreender Que este problema já foi resolvido Muito obrigado, Pai, por me ajudar a compreender Que este problema já foi removido Muito obrigado, Senhor, por me ajudar a compreender Que este problema já foi resolvido e removido Muito obrigado Muito obrigada, muito obrigada, já é e está feito.